Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui dentro dessa máquina, Marco Polo Paradiso 1800DD G7. Estou aqui nessa cabine. Cabine para mim é um ambiente maravilhoso, um ambiente que eu curto muito. Então vocês adivinham aí de que empresa essa máquina é, viu pessoal? Estou aqui em frente à garagem dessa empresa. É o Sul Turismo, viu pessoal? Está vendo aí? Estamos aqui mostrando a máquina para vocês. Vamos apresentar essa joia. Vamos falar também um pouco sobre esse ônibus aqui para vocês. Contar um pouco sobre ele. Mercedes-Benz. Ele é um O500. São 4.236 km rodado. Vai vendo? Carro muito conservado. Carro que ainda a gente pode chamar de novo, né? Vou estar contando para vocês aqui um pouco sobre esse carro aqui. Olha aqui o sistema do painel dele. As configurações do painel dele, como é que é, né? Muito diferente, né? A modelagem também do painel, né? A gente pode mostrar para vocês, né? Que a partir... Olha, esse carro aqui, para quem não sabe, ele é um ano 2017. Então, a partir do ano 2017, a gente pode ver, pode notar uma diferença, né? Sobre a modelagem aqui do painel, né? Vocês podem notar que aquele G7 mais antigo, se eu não me engano, acho que é 2014 para baixo, 2015 para baixo, ele já não é assim. Ele tem um tipo de acabamento na lateral aqui do painel. É um painel um pouco mais simplificado, mas também bonito, né? Tem um destaque também aquele painel antigo, né? Então, eu acho muito legal. Né, pessoal? Estamos aqui em um carro 2017, como eu falei, né? Eu vou estar apresentando para vocês aqui essa novidade, né? Para o nosso canal aqui, né? Podemos ver aqui que aqui em cima tem um sistema de câmera, uma opção de câmera, que você tem uma configuração de câmera não só interna, mas também tem a opção câmera de ré. Né, pessoal? Muito bom, né? Muito legal isso aqui. Beleza? Deixa eu ver se dá para a gente dar, está dando uma conferida aqui nessa câmera aqui. Olha aí, ó. Acabamos de ligar a câmera do carro. Vocês podem notar aqui, temos uma câmera no lado de fora. Temos também a câmera aqui do lado da porta, né? Vamos ver se tem algumas opções a mais aqui. Não sei como é bem que mexe nisso aqui. É a câmera 1, vamos ver isso aqui. Pelo jeito tem algumas câmeras que não estão funcionando. E essa é a câmera de ré. Só que não está saindo nem a imagem por agora, né? Por enquanto não está saindo a imagem. Mas podemos ver uma câmera de ré aqui, né? Que tem umas marcas de distância aqui. Né, pessoal? Legal, né? Muito bom. É uma máquina muito show, né? E eu estou por cá, viu, pessoal? Mostrando para vocês essa joia. Vamos conferir aqui um pouco dessa parte aqui, né? Da operação do motorista. Mas também a gente vai conferir a parte do salão de passageiros. O conforto que essa máquina oferece para os passageiros, né? Que a Real Sul oferece para os passageiros. É a questão do conforto dessa máquina aqui. O que aqui é na Real Sul tem vários carros. Tem uns carros mais novos, tem uns carros um pouco mais antigos, né? Então aqui a gente está naquele carro um pouco mais antigo. Aquele carro... Um 6x17, né? Vamos dar uma olhada no conforto dele. Ele é um 4x4. Lembrando a vocês que ele é um 4x4, ele não é um 6x2, né? Então vamos ver um pouco das configurações dele aqui. Um pouco da curiosidade sobre essa máquina, né? Vejam só. Antes de mostrar para vocês... Antes de que eu esqueça de mostrar para vocês... Estamos aqui com o câmbio automatizado. Beleza? Um câmbio automatizado. Um câmbio muito legal, né? Vou mostrar aqui para vocês novamente a opção, né? Vamos ler aqui o painel novamente. E vou mostrar para vocês a opção de como mudar do automático... Do automático para o manual. Lembrando que ele é um câmbio Mercedes. Ele é um carro da Mercedes-Benz, né? Nesse momento está no automático. Vocês podem notar aqui que abaixo do N existe um A. Uma letra A. Está vendo aqui? Vou dar um toque. Vamos ver aqui. Mudou para M. Simplesmente um toque mudou para M. Estava no A de automático. Agora veio para o M de manual. Beleza, pessoal? Vocês estão vendo aí? M de manual. Voltar novamente aqui. Um toque também. Por mesmo lado, ela volta para o automático. Está entendendo? Voltou para o automático novamente. Beleza, pessoal? E a questão para você tocar a marcha para frente é aqui. Para frente. Um, dois, três. Se você quiser reduzir, se volta para trás também, vai reduzindo. Então é aquele câmbio de toque. Um câmbio muito fácil. Entendeu? Isso aqui é mais prático que mostrar na operação para vocês, né? Andando com o carro. Então é bem fácil utilizar o câmbio automatizado da Mercedes. É muito fácil. Não é bicho de sete cabeças. Beleza, pessoal? É muito legal, cara. Ó. Automatizado é o câmbio mais fácil que tem. Não é não, pessoal? Então eu vou mostrar aqui para vocês a máquina por fora aqui. Vocês vão estar conferindo aqui. Vou mostrar aqui esses detalhes que despertam muito a curiosidade da gente, né? Olha aqui essa cabine maravilhosa. Essa cabine muito linda. Temos aqui também as rodas, os pneus. Né? São os quatro patas, né? O famoso quatro patas. Positivo. Vejam só. Máquina linda, né? Eu vou estar pegando aqui o meu martelinho aqui. O martelinho aqui das operações. Olha aí, ó. Vamos dar uma conferida nos pneuzinhos aqui. Vamos dar uma olhada nas rodas dele, no pneu dele. Vamos olhar os pneus traseiros. São os pneus novos, né? Os pneus de rodas brancas. A Real Sul. Ela tem uma joia top, né, velho? Legal. Os pneus. Vou mostrar aqui pra vocês a traseira dessa máquina. Essa aqui é a traseira dele, viu? Tem outro carro ligado aqui, logo aqui atrás. Olha aí. Temos outras unidades de ônibus aqui. Vocês podem ver. Outros DD. Tem mais dois DD aqui do lado. Tem um outro G8 aqui. Né? Tem outro G8 aqui do lado. Ele tá um pouco bem prensadinho, mas já dá pra mostrar pra vocês, viu? Tranquilamente. Já já a gente vai lá pra frente. Ó. Esse aqui é o ambiente aqui da Real Sul. Lembrando que a Real Sul, ela tem duas garagens. É essa aqui. Essa aqui. E ela tem uma outra lá do outro lado. Ó. Do outro lado. Hoje a outra tá fechada. Então essa aqui tá aberta, né? Porque hoje é dia de sábado, né? É uma redução a mais aí. Então não precisa que aquela outra lá tá aberta. Ó. Aqui ele tá um pouco deitadinho, viu? A suspensão dele tá um pouco deitada. Pra vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Vamos apresentar pra vocês aqui o salão de passageiros. Salão de passageiros com sanitáriozinho. E eu vou ter que ligar o flash pra vocês aqui. Beleza? Pra a gente ter uma visibilidade melhor. Sanitário, banheiro. Né? O banheiro. Banheiro muito chique. O carro tá limpo. Provavelmente esse... Eu acho que esse carro vai pra Palmas hoje. Mais tarde. Mais tarde a gente vai dar um pulinho aí em Palmas. No tocantins. Beleza? Olha aqui, ó. Olha pra esse conforto. Já viu conforto como esse aqui? É a Real Sul. Real Sul, né? É muito diferenciada. Vamos aqui aproximar. Tem um frigobazinho aqui. Nosso canal aqui. Ele tá com foco agora de apresentar os ônibus pra vocês. Com apoio pra dos pés. Essa máquina aqui tem. É direcionada aqui um apoio pra dos pés. E vou mostrar a reclinação pra vocês. Se eu não mostrar a reclinação, a galera vai aparecer aí nos comentários. Esqueceu de mostrar a reclinação. Esqueceu de mostrar a reclinação. Que isso. Beleza, pessoal? Tô aqui na poltrona reclinada. Uma poltrona boa, ótima. Legal. Gostei. E esse é o primeiro piso. Vou mostrar aqui pra vocês. Direitamente. Ó. Vocês vão ver aqui direitinho. Então esse aqui é o primeiro piso. Vocês podem notar uma diferença na distância. Então o poltrona aqui reclina muito bem. Né? Eu acho que ele tem portais USB. Deixa eu ver se ele tem portais USB aqui. Tem? Será que tem? Onde é que vem isso aqui? Acho que é aqui, ó. Tem um portalzinho USB escondidinho aqui. Então você só coloca o USB aí. Então pode botar uma carga aí no seu celular. Pode viajar. Só esse planeta aqui que não dá muito bem. A Real Sul colocou o planeta na pintura, né? Vou colocar aqui meus comentários sobre isso. Que a gente usa a sinceridade, né? Se ela tivesse colocado o planeta transparente, você consegue ver a pintura de folha mais por dentro. Você não consegue ver isso aqui. Aquele adesivo transparente. Vocês entendem? Seria melhor, não seria? O que vocês acham? Eu acho que seria melhor. Né? Atrapalha a visibilidade de quem tá aqui embaixo. Mas geralmente quem vem comprar a poltrona aqui de baixo, vem mais é pra dormir mesmo, né? Acho que nem vai importar muito com isso, não. Vou aqui fora, tem uma telinha aqui, ó. Tem uma telinha. E eu só ando com esse martelinho, viu? Tu é doido. Esse martelinho aqui é pra testar a roda com você. A roda tá bonita, eu vou bater os pneuzinhos pra ver se tá no filé meu. Eu vou mostrar aqui primeiramente aqui em cima. Né? Aqui tá até uma qualidade boa, né? Não precisa a gente tá iluminando aqui não, né? A gente vai apagar a lanterna aqui. Ó. Aqui tá um pouco meio abafadinho, mas tá bom. Então você já tem uma visibilidade melhor. É o DD. Tem 50 lugares aqui, 52 lugares, né? Ó. Ele tem 52 lugares. Será que ele é um 15 metros, é um 14 metros esse carro aqui? Pior que ele tá meio imprensado com os outros aqui. Não dá nem pra anotar direito isso aqui, não. Mas provavelmente sim. Deixa eu ver. Talvez eles sejam 15 metros, não sei. Ou 14. Acho que é o 14, cara. É. Será que é o 14, pessoal? Comentem, deixem nos comentários aí a opinião de vocês aí. Ó. Parte frontal da panorâmica. Ó. O lugar melhor pra viajar é aqui. Pra mim. Passageiro aí que for comprar sua passagem aí, né? Esse aqui é um lugar que tem muito concorrente pra esse lugar aqui, viu? Dificilmente se acha uma vaga nesse lugar aqui da frente. É o lugar preferido dos passageiros. Os primeiros quatro passageiros que pegou essa vaga aí, já era. Ó. Beleza. Esse carro aqui ainda vai ser preparado pra viajar. Ele tem Wi-Fi a bordo. A senha é essa aqui, viu? A senha do Wi-Fi é essa aqui. Vou descer aqui que tá um pouco abafado aqui em cima. Temporal aqui tá calor, tá? Tá muito quente. Então acaba ficando abafado, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o corredor. Eu achei o corredor dele muito alongado. É muito alongado esse corredor. Rapaz. Eu acho que um 15 metros, ele tem um corredor assim, né? Mais alongado. Esse aqui, eu acho que talvez esse aqui seja um 15 metros. Que geralmente o 14 metros, ele não tem esse corredor assim tão alongado assim não, né? Eu não sei. Impressão minha, né? Talvez. Tem cama aqui, viu, pessoal? Cama. Cama pro motorista. Pro chofer. Outro vai descansar, o outro vai do vídeo. Aqui não é cama aqui não. Aqui já é um bagageiro, viu? Aqui já serve como bagageiro. Você vê como uma segunda cama. Mas agora é uma opção de bagageiro aqui também. Tá um pouco surdinho aqui, né? Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui pra fora. Novamente. E esse aqui é o espaço da cabine. Ó. Isso aqui é a cabine. Onde a gente tá. Onde a gente iniciou o vídeo. Dois bancos auxiliares, né? Pegando esse acesso aqui novamente. Tem dois bancos auxiliares. Uma cabine muito linda, né? Vocês podem ver aqui. Muito legal. Carrão automatizado. Carro de chofer. O manetezinho, ele fica logo aqui. Né? A gente tinha esquecido de mostrar, né? Fica aqui dessa lateral porta-copo. Carro bem legal, bem maneiro. Muito bom. Gostei. Gostei da máquina. Gostivo, pessoal? Então, a gente vai descer aqui. Vou mostrar aqui a parte frontal pra vocês aqui. Mostrar a parte frontal da máquina aqui pra vocês. Deixar a portinha aberta pra ficar um pouco mais bonitinha aqui. Ó. A parte frontal aqui, viu? Tá vendo aí, pessoal? Esse carro aqui vai ser lavado em breve, né? Pra... Até que tá limpo na parte interna, né? Não sei nem se vai precisar lavar esse carro, não. Ou se já lavado ele, né? Não sei. Esse aqui tá limpo. E eu acho que talvez ele vai partir pra Palmas hoje. Talvez. Talvez sim, talvez não. Porque ele tá um pouco deitadinho aqui. Eu não sei se ele vai partir pra Palmas... Pra Palmas assim, não, né? Talvez ele vai passar por uma manutenção. Mas tá bonito, né? Tá bonita a máquina. Olha. Coisa mais linda. Me pedindo pra mostrar um carro. Me pedindo. Ó aqui, ó. Tem mais dois aqui. Tem um... Tem um... O famoso cabritinho, né? O alto, né? Aquele carro de lama. Eu chamo de carro de lama. Eu apelidei esse carro como carro de lama. Tinha um G6 aqui do lado mais cedo. Já foi embora. Tem esse outro aqui que é o Niu. Niu não. Ele não é o Niu, né? Ele é um quatro patas. Deixa eu ver aqui. Não é o Niu não. Esse aqui não é o Niu, pessoal. Ele só tá enfeitado de Niu. Só que esse aqui é antigo. Esse carro aqui. Ele é um Série 15. Beleza? Ele é um carro 2015. Adaptado como Niu. E tem um Niu verdadeiro aqui do lado. Esse aqui já é um Niu de verdade. Beleza? Eu vou aqui entrar dentro dele aqui pra vocês verem. Ele é um LD esse carro aqui. Esse carro é um LD. LD é diferente, né? Abri. Ah, não. Olha como é que eu tô puxando a porta. A porta é pra puxar de lado, na lateral. Aí quem não conhece, quem já tem o custo de puxar, normalmente vai puxar assim, né? Só dá uma olhada no... Tem que ler o nome primeiro, né? Também, né? Chegando assim. Olha aí, tá vendo? Então isso aqui é a cabine, viu, pessoal? A cabine. Tem uma caminha aqui também. Na LD, ó. Tá vendo? Caminha. Rostil. Ele é um Niu. Deixa eu ver aqui nesse carro aqui. Ele é um 2019, 2019. Niu 2019. E tem opção de porta do motorista também. Legal, né? Bem legal mesmo. Beleza, pessoal? Outro aqui, ó. Outro. Olha aí, ó. E tem até um painel mais simplificado. Só que ele só tá enfeitado de Niu. Ele é um manualzão mesmo. Manual. Ele não é nem um automatizado, não. Pedido pra me mostrar um Série 14. Né? Eu acho que foi no Instagram que me pedido. Só que eu não encontrei o Série 14 aqui. Adoraria, né? Eu não encontrei o Série 14. Não encontrei o Série 14. Mas eu vou mostrar isso aqui pro pessoal. Essa joia aqui, né? Que ele é um 17. Que ele é um 17. Então, sobre questão do Série 14 pro Série 17. Em conforto de poltrona, você não vê muita coisa, não. A única diferença que você vai ver é o painel. O painel do Série 14 é diferenciado. O painel do Série 14 é o painel mesmo do Série 14. O painel é aquele painel antigo. O painel bonito do G7. Os primeiros G7. Esse aqui já é um 2017. Então, já tem uma diferença maior, melhor na cabine, né? Uma diferença... Diferencia muito. A questão da cabine, a questão da operação do câmbio, né? O Série 14 é manual. Esse aqui, 17, é um automatizado, né, pessoal? Então, é isso aí. A gente fica por cá em um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tenham curtido. Essa aqui é uma das máquinas da Real Sul. A gente tem o costume de mostrar pra vocês aqui os ônibus dessa empresa, né? Mostrar o conforto. Então, qualquer novidade da Real Sul aqui, a gente tá aqui de volta trazendo pra vocês, viu, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E compartilhem pra galera. Compartilhem pra nos fortalecer. Nosso canal deu uma quietinha aí nas visualizações, não sei porquê, né? Mas não dá nada, não. Vocês compartilhem pra nos fortalecer aí, viu, pessoal? Eu vou agradecer muito aí quem fizer isso por mim aí. Beleza? Um grande abração a todos aí. E breve também nos próximos vídeos. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.